E neste fim de semana teve novidade na Igreja Católica em Aparecida de Goiânia. A matriz da cidade foi elevada a Santuário Arquidiocesano. Veja como foi esse momento de transição acompanhado por milhares de fiéis. A missa que marcou o início de uma nova etapa para a paróquia Nossa Senhora Aparecida foi realizada na praça em frente à matriz e reuniu mais de duas mil pessoas que vieram demonstrar o amor e o carinho à mãe Aparecida. O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, presidiu a celebração que elevou a paróquia a Santuário e abençoou a comunidade. Vamos tornar esta igreja muito mais viva, muito mais frequentada, muito mais acolhedora e desejamos a todos as mais escolhidas, as mais abençoadas luzes do céu neste dia de grande alegria para nós. A igreja é uma das mais antigas da região metropolitana. Toda a estrutura é original, mescla barro e madeira numa arquitetura incrível. Quando padres redentoristas vinham de São Paulo para Goiás, encontravam nessas terras um lugar de acolhimento onde podiam descansar, passar a noite para depois continuar a sua viagem. Há exatos 96 anos, essa igreja foi erguida e junto com ela veio mais uma história. A construção daquela cidade que leva o mesmo nome da padroeira do Brasil, Aparecida. Tudo isso aconteceu depois que fazendeiros da região doaram as terras para a construção da igreja. O avô da Deusa Helena foi um deles. A gente reflete todos os pais que já se foram, os tios que já se foram, que todos participaram disso aqui, né? Então a gente fica assim, uma emoção que não tem explicação. O amor pela padroeira está na vida do povo. A Ione leva Aparecida no sobrenome. Meu bisavô ajudou na doação, passou para o meu avô e essa fé veio transmitida para a gente. Então para nós é uma honra muito grande, é muito bom mesmo. A igreja agora passa a ser um importante lugar de atendimento personalizado aos fiéis, como as confissões. Uma nova etapa de irradiação da fé na vida da comunidade, segundo o reitor do novo santuário. Teremos mais assistência espiritual da parte do reitor e dos padres que nos ajudarão. Nós teremos então uma das celebrações que teremos com um ardor maior, onde nós vamos dizer Esta é a marca do dia para poder homenagear a nossa mãe querida, a Nossa Senhora Aparecida.